Com um alerta importante aos pais e responsáveis, conversem sempre com seus filhos, pois temos que proteger as nossas crianças de pedófilos e aliciadores. A gente já cansou de noticiar que os crimes que são cometidos contra menores e os pais descobrem de um jeito bastante perturbador, viu? Foi o que aconteceu com os pais de uma criança lá na região da Vila Irmã Dulce, Zona Sul, aqui da capital. Os familiares flagraram a criança sendo aliciada por um idoso sem vergonha de 60 anos em uma lanchonete do bairro. O criminoso estava fazendo gestos obscenos e oferecendo dinheiro e presentes. E eu não vou nem falar aqui o que ele queria em troca, porque isso me causa revolta e você aí de casa já sabe. Para fazer isso com uma criança indefesa, ele teve muita coragem, viu? Em público. Mas e a polícia militar? Será que ele encarou? Será que ele teve toda essa coragem para confessar o ato desprezível dele lá na central de flagrantes? É o que nós vamos saber agora nessa reportagem do Ponto 50. Solta aí! Um senhor de idade de nome não revelado foi encaminhado pelos policiais do Patrulha Cidadão para a central de flagrantes. Eles estavam em patrulhamento na região sul de Teresina, na região da grande Vila Irmã Dulce, quando os populares chamaram os militares e informaram que o idoso que estava em uma lanchonete estaria aliciando uma das crianças no local. Estaria ofertando a ela algumas condições para alguma situação futura. Os familiares, então, pediram que toda essa situação viesse para cá, para a central de flagrantes. Agora, onde este senhor de idade deve se explicar para o delegado de plantão o que realmente ele tinha de intenção com esta criança, cujo mesmo estava oferecendo algumas coisas. Estava oferecendo dinheiro, fazendo gestos obstêmicos, foi tudo testemunhado pelos familiares da criança. Trouxe o mesmo para o protegimento de cabelo. E é mais uma que você acompanha pela gente do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. É um absurdo muito grande, né? Falta de vergonha, ali em público, os pais próximos, a situação toda e essa criança sendo alvo, sendo uma vítima. De um pedófilo, gente. Isso é pedofilia.